Ainda falando de educação, a Universidade Federal do Maranhão está com mais de 1.200 vagas ociosas. A seleção está aberta para tentar preencher essas vagas. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente de forma presencial. O processo seletivo acontecerá em duas etapas. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, tomará como base o resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado. E a segunda, também de caráter eliminatório, consistirá na comprovação das exigências elencadas pelo edital. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 17 de agosto e as matrículas acontecerão nos dias 27 e 28 de agosto no campus para o qual o candidato foi selecionado. O resultado final será divulgado no dia 31 de agosto e as matrículas realizadas nos dias 3 e 4 de setembro.